Sempre eu fiz um ranchinho, a minha acabou pra morar Pois era ali o maço ninho, bem longe desse lugar Tô a voar da montanha, perto da luz do ar Vivi um ano feliz, sem nunca isso esperar E muito tempo passou, pensando em ser tão feliz Mas a Tereza adotou, felicidade não quis Os meus sonhos nesse olhar, vai recar o mesmo amor A nome de outro caboclo, meus meus estrelas abandonou